Pan Svan Rospotinaians E começando Começando A oração do Santo Rosário Queremos Incender as luzes Maria Nossa Mãe, Maria Mãe de Jesus Ela que nos trouxe essa luz Ao mundo Luz que é Jesus Cristo Que ilumina Que ilumina todos os povos Nós também queremos Iluminados por Cristo Caminhar Juntos A luz eterna A luz da vida A luz que é próprio Deus A luz de Cristo Ilumina A terra inteira Aleluia Aleluia A luz de Cristo Ilumina O Senhor Bendizai o Seu nome A luz de Cristo A luz de Cristo Ilumina A terra inteira Aleluia 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 A graça De vencer as trevas Do pecado Dignai-vos Abençoar Estas velas Que Ascendemos Em vosso louvor E por intercessão Da Virgem Maria Que aqui se manifestou Revestida Da vossa luz Fazer que Perceberemos Na fé Até um dia Até que um dia Possamos encontrar-vos Com todos os santos No reino dos céus Por Cristo No reino dos céus De vencer as trevas Aleluia 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 Primeiro mistério A ressurreição de Jesus The resurrection of Jesus La ressurreição de Jesus La ressurreição del Hijo de Deus Smartfix Do Evangelho de São Lucas No primeiro dia da semana Ao romper de Alva As mulheres foram ao sepulcro Levando os perfumes Que haviam preparado Encontraram removida A pedra da porta do sepulcro E entrando Não acharam o corpo Do Senhor Jesus Estando elas perplexas Como caso Apareceram-lhes Dois homens Em trajes Resplandecentes Como estivessem Amedrontadas E voltassem o rosto O rosto para o chão Eles disseram-lhes Por que buscais O vivente Entre os mortos Não está aqui Ressuscitou Lembrai-vos De como vos falou Quando ainda estava Na Galileia As situações Anunciadas Pelas escrituras E realizadas Na vida de Jesus De Nazaré Mudaram O curso Da história E para a humanidade Trouxeram A esperança Da vida eterna Todas as pessoas Foram convidadas Porém A participar Da ressurreição De Cristo Podem aqueles Que seguem Jesus Que carregam a cruz E morrem Com Ele Pois se moremos Com Ele Também com Ele Ressuscitaremos Maria Nossa Mãe Peça ao seu Filho Que fortaleça Nossos passos Em seus caminhos Para que nunca O abandonemos Mas Permanecemos Fieis A Ele Na vida Na morte E na ressurreição Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Nunca e de sempre O Senhor é convosco O Senhor é convosco O Senhor é convosco A convosco A convosco A convosco A convosco Amém O Senhor é convosco Magnificat 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 A minha alma glorifica O Senhor E o meu espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Magnificat 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 Segundo misterio, a ascensão de Jesus ao céu The ascension of Jesus L'ascensione de Jesus ao cielo L'ascensione do Senhor ao cielo W niepostąpienie Pana Jezusa E o sacou até cerca de Betânia E levantando suas mãos, os bendijo E mientras os bendecía, se separou de eles E foi levado ao céu Eles se postraron ante ele E se voltaram a Jerusalém com grande alegria Existem muitos lugares na casa do meu Pai Vou a preparar um lugar para vós Foi assim que Jesus Cristo anunciou sua ascensão E profundo significado deste ato para cada um de nós Um lugar na casa do Pai é preparado para aqueles que creem E reconhecem a Cristo num faminto, sem teto, aleijado, sofredor E o ajudam Estes ouvirão Vinde benditos de meu Pai Tomem posse do reino preparado para vós Desde a fundação do mundo Maria, nossa mãe Peça ao seu filho Que nos ensine a ouvir E não esquecer as palavras de Jesus Tudo o que Tu fez a um dos meus irmãos Tu fez a mim Esta dezena Vamos rezar Com irmãos peregrinos Da língua española Padre nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venga a nós o teu reino Hága-se a tua voluntad Na terra como no céu Deus te salve Maria Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Amém Dios te salve Maria Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Amém Dios te salve Maria Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve Maria Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve Maria Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve Maria Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és entre todas as mulheres, e bendito és o fruto de tu vientre, Jesus. Glória a Patria et Filio et Spiritui Sancto. O Maria concebida sem pecado. Bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita és o fruto de tu vientre, Jesus. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Magnificat! Magnificat! Terceiro misterio. A vinda do Espírito Santo. De descendo do Espírito Santo. A descenção do Espírito Santo. A venida do Espírito Santo. Se soñou o Duto do Espírito Santo. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente ressoou, ouvindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Vieram então aparecer umas línguas, a maneira de fogo, que se iam dividindo e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. E todos encheram-se do Espírito Santo. Assustados com os acontecimentos da paixão e da morte de Cristo, os apóstolos se encontraram em segredo, encontravam em segredo, em oração, junto com Maria, Mãe de Jesus. E aqui aconteceu algo especial que mudou o coração destes discípulos e mudou as atitudes de suas vidas. Eles começaram a proclamar ousadamente que Jesus Cristo estava vivo, que realmente havia ressuscitado e que somente Ele, Jesus, é o Senhor e a esperança de todo ser humano. E tudo isso foi graças ao presente que receberam no dia de Pentecostes. Maria, Nossa Mãe, implore ao Seu Filho, que envie o poder do Espírito Santo a todos nós, para que possamos cumprir o Seu pedido aqui e agora. Sejamos testemunhas até os confins da terra. Esta decena vamos rezar em italiano, como os peregrinos italianos e em chinês, como os peregrinos da China. Amém. 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 Glória à Pátria e Filho, e Espírito Santo e Santo, Sico terra e princípio e nunca e sempre, e em século século. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, Santo é o Seu nome, Magnificat, Magnificat. Quarto misterio. Asunción de María al cielo. The Asunción de María al cielo. The Asunción de María al cielo. La Asunción de María al cielo. Niebovzięcie Najświętszej Marii Panny. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Pai, quero que aqueles que Tu me deste estejam comigo onde estou. Maria foi dada por Deus a Jesus como mãe. Ela estava com Ele em Belém, onde Ele nasceu, em Nazaré, onde cresceu em Graça, e no Calvário, onde realizou a etapa mais importante da sua missão, a salvação do mundo. Jesus queria que ela estivesse onde Ele estava para sempre. Maria, Imaculada Consensão, livre do pecado, também foi libertada de esperar na sepultura pelo dia da sua ressurreição. Seu adormecimento foi também um caminho para a glória da Assunção com alma e corpo. Maria, nossa Mãe, o Todo-Poderoso fez grandes coisas por Ti, porque Tu foi fiel e totalmente dedicada a Ele. Mãe, peça-nos a Graça de Lealdade e entrega a Deus em nossas vidas. Professor Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Moroy Amém. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Dłogosławiona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony niewiastami. Święta Maryjo, Matko, Dłogosławiona, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Dłogosławiona, Pan z Tobą, Błogosławiona, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Dłogosławiona, Pan z Tobą, Błogosławiona, Pan z Tobą, Błogosławiona, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Dłogosławiona, Pan z Tobą, Błogosławiona, 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 Pan z Tobą, Błogos Amém. 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 Glória à Patria e Filho, e Espírito Santo, Sicut erat in principio, e nunc, e sempre, e in sécula sécula. Amém. Oh Maria concebida sem pecado. Amém. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. A sua misericórdia se estende de geração em geração, Sobre aqueles que o temos. Magnificat. Magnificat. A última decena estávamos rezando na língua polaca. Quinto mistério. A coroação de Maria como rainha do céu e da terra. The crowning of our Lady, Queen of Heaven. A coronação de Maria, Regina do céu e da terra. A coronação de Maria como rainha e senhora de todo o criado. A coronação de Maria como rainha do céu e da terra. A coronação de Maria como rainha do céu e da terra. Um grande signo apareceu no céu. Uma mulher com o sol para o manteão, A luna sob os dedos e na cabeça, E na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Maria como rainha do céu e da terra. Os vencedores sentarão comigo no meu trono. Maria venceu. Ela venceu o pecado e a morte. Venceu a fraqueza humana. Na carta de São Paulo lemos, Se morremos com ele, com ele viveremos. Se permaneceremos fiéis, também reinaremos com ele. O reinado de Maria significa dar amor e carinho àqueles por quem ela se tornou mãe. E ela também cuida constantemente de que nenhum dos redimidos por seu filho mora, Mas chegue à plenitude da vida eterna. Maria, nossa mãe e rainha, rainha do Santo Rosário, rainha do mundo, guia-nos em segurança ao seu filho. Esta decena vamos rezar como os peregrinos de Vietnã, na língua vietnamina e no francês. Amém. 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 Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém. Amém, amém. 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 que compartilham a mesma vontade de seguire o Senhor Jesus. Vamos nos guiar pela luz de Cristo e portamos com nós a imagem da Mãe de Deus, a ajuda e proteção do povo de Deus. Irmãs e irmãs, venid, caminhemos à luz do Senhor. Em procuração seguimos junto aos irmãos e irmãs que comparten com nós a mesma vontade de seguir ao Senhor Jesus. Nos deixamos guiar por a cruz de Cristo e levamos com nós a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo. Drodzy bracia i siostry, idźmy w świetle Chrystusa. W procesji podążamy wraz z siostrami, z braćmi i siostrami, którzy dzielą razem z nami tą samą wolę Bożą, by kroczyć z Jezusem Chrystusem. Pozwólmy się prowadzić przez krzyż Jezusa Chrystusa i weźmieśmy ze sobą obraz, figurę Matki Bożej, naszej Matki, Matki Ludu Bożego. Matki Ludu Bożego Matki Ludu Bożego Amém. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Il tredici marcio a parve Maria, a te pastorelli in cova diria. Ave, ave, ave Maria, ave, 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 ave Maria. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou. Desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Virgem Maria, Bajo de los cielos, Acaba divina. Ave, ave, Ave Maria, Ave, ave, Ave Maria. Madonna di Fatima, La stella sei tu, Che al cielo ci guida, Ci guida Gesù. Ave, ave, Ave Maria, Ave, ave, Ave Maria. Ave, ave, Ave Maria. Rezemos pela conversão dos pecadores. Le das prei for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversão dos pecadores. Módlmy się o nawrócenie grzeszników. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Rezemos pela paz no mundo. Le das prei for the peace of the world. Preghiamo per la paz nel mundo. Oremos por la paz nel mundo. Módlmy się o pokoi na świecie. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Rezemos pelo Papa Francisco. Le das prei for the Pope Francis. Preghiamo per la paz nel mundo. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Módlmy się za papieża Francisca. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Im atitudinia de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar pedindo a intercessão da Virgem Maria. Com doces palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mas jamais esqueçam nossos corações que nos fez a Virgem determinações. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A 13 de outubro foi o seu adeus e a Virgem Maria voltou para os céus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria Faço agora a benção dos objetos religiosos, ao inoblés de religiosos objecitos. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fieis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Terminamos esta nossa oração comunitária cantando o hino de louvor à Nossa Senhora. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Sves Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Sves Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Sves Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Sves Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Sves Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Sves Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Sves Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, et Sves Nostra Salve. Let us be silent in this place of prayer Good night to you all Let us praise the Lord Facciamo silencio in questo luogo de preghiera Buena notte a tutti Benediciamo il Signore Hagamos silencio in este lugar de oración Buenas noches a todos I bendigamos al Signore Zachowajmy ciszę w tym miejscu modlitwy Dobranoc wam wszystkim Błogosławmy Panu Bogu nie będą dzięki Bogu nie będzie Amém.